Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter sua companhia e sua audiência no programa de hoje Que meu querido, vai pegar fogo Hoje vamos falar um pouco sobre divisão e multiplicação Quando uma divisão é racha e quando ela é vontade de Deus Você entende que às vezes divisões em igrejas podem ser provenientes da vontade de Deus Ele acha que a gente pode pensar que a divisão e na cabeça dele é multiplicação A gente vai falar um pouco sobre isso hoje no Antenados na Geral O que é racha, o que é divisão e às vezes, enfim, por que elas acontecem Para falar um pouco sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Batista Semear Também é presidente da Associação dos Pastores Batista Batistas Norte Caxienses, pastor André Romualdo Pastor, bem-vindo ao Antenados Olá André, é um prazer retornar a esse programa E eu espero poder contribuir para o crescimento do povo de Deus aí nessa matéria Nessa questão da divisão que é uma questão bem polêmica Não queremos colaborar com ela, né? É uma questão bem polêmica e tem trazido alguns desabores para muita gente É verdade Mas a gente espera contribuir aí com carinho e abençoar o povo de Deus Obrigado pela sua presença também Receba ele que é conferencista, jornalista e também presidente de honra da Assembleia de Deus Centro Missionário Cristão em Teresópolis Pastor Jeremias do Couto Pastor, prazer recebê-lo, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado André, é uma satisfação estar de volta aqui para participar do programa com os nossos queridos irmãos E um programa quente Um programa quente e eu espero também dar a minha contribuição não para dividir, mas para multiplicar Meu Deus, divisão é sempre ruim ou pode ser boa? Pode ser boa Bom, é tão bom que a gente divide esse programa em quatro blocos Tem que ter essa divisão Para falar também um pouco sobre isso, recebe ele que é pastor Do Espaço Oficina da Vida, pastor Cláudio Antônio Pastor, bem-vindo ao Antenados Prazer voltar aqui, realmente já iniciou quente, né? Tem muita coisa realmente para compartilhar hoje E exatamente vamos dividir o alimento com os telespectadores, né? Compartilhando o pão, a palavra que traga edificação para todos Porque realmente é um tema bastante proveniente Porque a igreja, né? De alguma forma passa por situações E a gente precisa ter essa sensibilidade para discernir o que é um propósito de Deus O que vai trazer edificação, o que tem a permissão para aprovação e crescimento dela A gente vai falar sobre ciências humanas e ciências exatas Aqui no Antenados também com ele, que é pastor na Assembleia de Deus Ministério do Leblon Pastor Ronaldo Luceno Ronaldo, bem-vindo ao Antenados Aqui, André, acho que o problema é um pouco matemático mesmo, né? Divisão ou multiplicação, hein? Será que o... como é que é? Os produtos, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Para pra pensar nisso aí Obrigado, Ronaldo, pela sua presença Durante o programa você pode participar conosco Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na geral E deixar clara a sua opinião Se a sua resposta, por alguma forma, não for respondida nesse programa Toda sexta-feira Toda sexta-feira de cada semana nós temos um Antenados Desculpe, toda segunda-feira de cada semana nós temos um Antenados Perguntas e Respostas Que é para justamente pegar, enfim, dos programas passados Que não conseguimos responder A gente responde tudo na segunda-feira de cada mês Então, mande a sua pergunta, o WhatsApp está aparecendo na sua tela Se quiser, pode mandar também o seu questionamento por vídeo Está aí, você pode mandar um áudio e vídeo pelo WhatsApp para a gente Deixa eu iniciar rápido, fazendo um apanhado ligeiramente Sobre alguma coisa no Antigo Testamento e no Novo Testamento Claro que não quero comparar o que nós temos hoje Como estrutura cristã de igreja ou eclesiástica Com essas estruturas da qual vou me pronunciar do Antigo e do Novo Testamento Porque eu vou falar do Antigo Testamento sobre uma questão de reino, de um rei E do Novo Testamento sobre o ministério de, enfim, de dois apóstolos, vamos dizer assim De dois missionários que levaram a palavra de Deus Mas antes, no Antigo Testamento, 1ª Reis, capítulo 12 Fala sobre Roboão, filho de Salomão Onde fala que ele vai juntar 80 homens de duas tribos Para lutar contra os próprios israelitas Para unificar o reino Porque todos sabem que o reino de Israel foi dividido em tribos E ele queria unificar E lá no versículo 24, fala assim Assim diz o Senhor Não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas Voltem para casa todos vocês Pois fui eu que fiz isso Ou seja, segundo a Bíblia, Deus fez a divisão do reino Ele queria unificar Ele falou, não unifica nada Fui eu que fiz isso Claro que a gente vai entrar um pouco também nas motivações Que levou Deus a querer fazer esse tipo de coisa No Novo Testamento, nós temos Paulo e Barnabé Dois homens que, enfim Fizeram viagens missionárias maravilhosas Muito usadas por Deus E em um certo momento, eles tiveram Bateram de frente sobre quem seriam As pessoas do qual acompanhariam ele nas viagens E ele falou, olha, não está dando certo A gente está tendo muito atrito Vai para o teu lado que eu vou para o meu Tu leva quem tu acha que tem que levar E eu vou para o meu lado E Deus usou os dois O que poderia ser uma divisão A gente entende aí puramente que é uma multiplicação Então eu vejo divisão no Antigo Testamento Vejo no Novo Testamento Vou falar um pouco sobre a história do cristianismo Do protestantismo Que também tem algum tipo de conteúdo nesse sentido Mas deixa eu iniciar Já em cima disso Perguntar para os pastores Vocês acham que às vezes É a vontade de Deus que haja alguma divisão E ele executa isso Porque ele acha que é melhor O que pode parecer para a gente divisão de Deus Não, eu quero separar os dois Ou dividir Mas isso é uma multiplicação Você acha que às vezes é vontade de Deus Ou ele faz sempre por André Não, Deus nunca divide É endurecimento do coração do homem E aí é um recurso que ele tem Para tentar dirimir alguma situação Existem algumas divisões que são necessárias Existem divisões que são frutíferas Quando Deus permite que determinadas divisões aconteçam É no sentido de fazer com que o reino cresça O reino se desenvolva Porque se você perceber Às vezes você tem um grupo Dentro de uma determinada igreja É muito bom Com gente muito boa Com jovens muito bons Mas que ficam ali Agromerados ali Parados ali E é muito talento por um lugar só Enquanto que o campo O campo é vasto A Bíblia diz que Os campos estão brancos para a ceifa Então, quer dizer Você precisa Dividir Você precisa fazer com que esses jovens saiam Que vão para outros lugares Para poder desenvolver o trabalho Essa é uma questão É um ponto Agora, existe Quando você fala do texto lá Do Antigo Testamento Deus não provoca divisão Na realidade, a divisão que ocorreu ali Foi uma divisão provocada pelo próprio Reboão Reboão provocou a divisão Por quê? Ele, ao invés de tomar conselho com os sábios Com aquelas pessoas que tinham experiência Que sabiam lidar com a situação política Se tornou muito opressor Exato, exato E aí, ele acabou provocando aquele racho E depois ele queria resolver como? Não, vamos resolver na arma Vamos resolver na briga E aí, Deus intervém E Deus não permite Que ele vá à guerra contra os seus irmãos Então, nesse caso ali Deus estava intervindo Para que não ocorresse um mal Contra o seu próprio povo Existe, então, uma boa divisão? Uma boa divisão? Meu querido André Eu diria que a gente entra numa área bastante complexa E bastante diversificada De um lado, nós temos a soberania de Deus Nós não podemos entrar no mérito De discutir a soberania de Deus Deus é soberano Sobre todas as coisas Deus é absoluto Claro que Deus age de acordo com os princípios Que ele estabeleceu E também Deus nos deu princípios Regras Padrões Que devemos aplicar no nosso dia a dia Inclusive em relação à fé Olhando do lado de cá Vamos tentar Dividir a coisa Dessa forma Nós estamos do lado de cá Assistindo Ou até participando como personagens Nesse enredo Nesse cenário Que estamos vivendo Que é a igreja Digamos assim Olhando do lado de cá Nós vemos essas questões E que às vezes não compreendemos Às vezes não entendemos Situações até Digamos Tensas Tensas Divisões até Consideradas Como já se disse aqui em off Rebeldias E que depois lá na frente As coisas se acertam Um pede perdão para o outro Um pede perdão para o outro Se assentam Na mesma mesa E Deus abençoa A ambos E Nós não conseguimos Às vezes compreender Dentro dessa Nossa visão E dentro dessa Digamos Dos padrões Que Estabelecemos Não é? Agora Veja bem O texto aí Ele é muito claro Ele é muito claro Deus diz Eu fiz É complicado Você dialogar Com esse texto Dizendo que Foi uma tolerância De Deus Então eu entendo Que Em todos os atos Por mais estranhos Que sejam Por mais difíceis Que sejam E eu já disse Aqui uma vez Num programa Que eu não gosto Muito da expressão Vontade permissiva De Deus E por que Que eu não gosto Porque ela dá a impressão Que Deus não pôde E aí Deus Tolerou Deus deixou a coisa Caminhar daquele jeito Não pôde interferir Não pôde agir Então Eu tenho uma outra expressão Que eu acho melhor É soberania Da não interferência Deus muitas vezes Não interfere Porque aquele ato Vai cumprir Lá na frente O propósito Que ele quer Então ele não interfere Não é porque ele não possa É porque ele é soberano Ele conhece Ele sabe E lá na frente Embora Possa causar dores Momentâneas A separação De Barnabé e Paulo Ela não foi uma separação Digamos Ô meu irmão Segue o seu caminho Não foi mistoso não Talvez Esse diálogo foi Nós temos que ler o texto O texto diz assim Houve não Pequena Contenda Entre ambos E essa tradução Ela é Eufemística Para tentar amenizar Mas Não pequena Contenda Significa o que? Bate boca né Houve um bate boca Uma contenda Assim Agora Uma contenda Acirrada E ambos tinham razão Paulo não queria Atrás dele Um cidadão Desistente Desistente Covarde Inexperiente Barnabé era tido Como homem Da experiência Da consolação Ele queria dar Uma nova oportunidade Para João Marcos Até porque João Marcos Era sobrinho dele Aí já vão dizer Que era nepotismo Então Ele deu uma nova oportunidade Para João Marcos E também se falou Aqui em óbvio Foi o meu querido irmão Que comentou Mais tarde Paulo diz Traze-me João Marcos Porque ele me será Muito útil Então naquele momento Aquela situação Ela foi dolorosa Ela não foi fácil Nem para Barnabé E nem para Saulo E eu diria que até Para os companheiros Até para a igreja Todo mundo ali Sentiu desconfortável Naquele momento Mas foi o meio Que Deus Na soberania Da sua Não interferência Usou para que Ambos Cumprissem o seu propósito Aqui na terra Então eu resumo Dessa forma Eu gosto muito Da palavra Que o pastor usou Que traz a base De tudo Porque os atributos De Deus são Inegociáveis E incontestáveis Que é a sua soberania E falar em divisão Não tem como fugir De onde se iniciou Que foi no céu Ali não havia pecado E Lúcifer Se rebelou E levou um terço Dos anjos Ali foi a racha Mesmo Verdade E aí Veio Veio A criação do homem Deus criou Adão Veio Caim e Abel O cara estava Com inveja do irmão Houve o primeiro homicídio Mais a frente A gente vai ver Ali na história Abraão chega Depois de Atender ao chamado Já tendo saído Da terra Da parentela Mas leva o sobrinho Chega uma hora Que tem que dividir E Deus havia poupado Na sua soberania Que é destruir Sodoma e Gomorra E Abraão ficou ali Quarenta Cinquenta Trinta Se tiver dez Cinco E lá na frente Acabou chegando Teve que dividir Também E a palavra do pastor Foi muito preciosa Por conta disso A gente precisa entender Que a soberania De Deus Ela Jamais Ela vai ser Paulo diz isso Com toda propriedade Lá na frente Com a maturidade Que ele adquiriu Na vida No seu exercício No seu ministério Que ele diz A profundidade Da riqueza Tanto da sabedoria Quanto do conhecimento De Deus Quão inescrutáveis São os seus caminhos Inescrutáveis São os seus juízos Quão insondáveis São os seus juízos Quão inescrutáveis São os seus caminhos Quem conheceu A mente do Senhor Quem foi seu conselheiro Quem primeiro deu a ele Para que ele seja recompensado Porque dele Por ele Para ele São todas as coisas Mas não tem como Desconsiderar A responsabilidade humana E a palavra que você já usou Que para mim também É fundamental Uma coisa sempre Pautada na motivação Muitas das divisões A gente vai ter que trazer Para o âmbito Da motivação Porque é a esfera humana E aí Como o pastor colocou Toda a preciosidade Parece que Deus Não pode Não, ele é soberano Sempre E vai ser sempre Agora O homem É que muitas vezes Transfere para Deus Aquilo que é sua responsabilidade Então a gente precisa Realmente entender Sem negociar Princípios e valores Que são Inegociáveis Para entender determinado Por exemplo Essa questão Que está sendo colocada Com relação a Paulo e Barnabé Querendo ou não Trouxe crescimento Trouxe crescimento Para o reino Para a propagação Do evangelho E para a vida E para a vida de Paulo Porque chegou lá na frente Olha a maturidade dele De ter a humildade De reconhecer Ter um caráter forjado Dizer Manda Marco de volta Poderia estar com orgulho Passando dificuldade E não solicitar Então É sempre Deixa eu pôr o break Que temos que dividir Aqui em blocos As coisas também Para a gente ter organizado Mas daqui a pouco A gente fala Volto para falar Também um pouco Ainda sobre isso Porque é aquilo Que falamos Para a gente É muito fácil Entender hoje Que no fim da vida A Paulo vem e chama João Marco Mas quem viveu Naquele período Falou Caramba Divide o troço Estava crescendo E cada um foi para o seu lado E a gente consegue ver Até nos dias de hoje Se foi trazer Coisas assim Que a gente fala Ih, deu divisão Ih, é rebeldia Que talvez lá na frente O negócio vai ser junto E às vezes também não E aí vai ser a minha pergunta Quando é racha Ou rebeldia Quais são O que denuncia Que uma divisão É proveniente De uma racha Ou de uma rebeldia Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta aqui O debate está aquecido No intervalo A gente tinha que filmar Tudo aqui ao vivo E botar para você É um programa totalmente diferente Que acontece no intervalo aqui Mas dando continuidade Aqui nós estamos falando De divisão Quando isso é racha Rebeldia Ou quando é Vontade de Deus O pastor Falando Eu não gosto da palavra permissiva Eu gosto da Soberania Da não interferência Gostei Achei mais bonito também Soberania Da não interferência Porque ele sabe Que isso no final Vai resultar de uma maneira Que ele acha Que é proveitosa Ou interessante Mas a gente fala um pouco Sobre algumas questões da Bíblia Acho que o pastor queria falar Mas deixa eu só colocar uma outra questão O que que denuncia Qual a característica da divisão Que denuncia um racha Que denuncia uma rebeldia E a gente tem como A gente estava falando no último bloco Como classificar como rebeldia Sem viver o ciclo completo das coisas Como a gente falou Às vezes aqui é rebeldia Aí 30 anos depois Os outros estão sentados na mesma mesa Me perdoa tudo Tudo aquilo que era rebeldia Caiu por terra Não é mais Como é que vocês entendem O que que denuncia Uma divisão Como uma rebeldia Como um racha Se me permite Para voltar naquele ponto Quando ele falou da soberania E da responsabilidade humana São duas doutrinas bíblicas Aparentemente Antagônicas E doutrinas que a gente não consegue Explicá-las De maneira plena Mas doutrinas que cumprem O propósito de Deus E o homem é responsável Pelos seus atos Agora Deus na sua soberania Ele usa esses atos humanos Para que os seus propósitos Sejam cumpridos Agora como explicar isso Eu acho que o maior teólogo do mundo Ainda não conseguiu explicar E eu não sei quem é o maior teólogo do mundo Correto? Agora Chegando ao seu ponto As características de um racha Na soberania de Deus No meu entendimento Deus Conhece todas as coisas Então, por exemplo Há divisões que vão cumprir Esses propósitos que mencionamos aí Para a multiplicação Algumas delas são feitas De forma pacífica Em que o pastor Dá a destra de comunhão Para o Obreiro que sai Há outros casos Que Deus na sua soberania Permite Para que o rebelde Se manifeste E se saiba que ele é rebelde Se saiba que A ação dele É uma ação de rebeldia E essa ação de rebeldia Ela não vai produzir Os efeitos que o rebelde espera Na questão da fé Na questão da comunidade Na questão da vida cristã Porque o ato dele É um ato de rebeldia E voltemos lá Ao céu Em relação a Lúcifer Qual é o efeito da rebeldia de Lúcifer No mundo? No universo? Agora, Deus permite Porque Deus tem um plano maior Um plano soberano E Deus está expondo o diabo Até o fim Até que ele seja Finalmente lançado No lago de fogo E destruído para sempre Ou seja Em situações assim Tão paradoxais Tão extremas Deus está agindo Tanto que nessa questão Dessas duas histórias Que estão colocando Paralelo aqui Fica claro ali Que a do Antigo Testamento Na história de Roboão e Jeroboão A busca ali era o que? Poder político Era, vamos dizer assim Patrimonial Era status de poder realmente Era intrigas que haviam ainda A questão é da turma lá Que ainda tinha guardado Que era da turma de Saúl Que guardava cisma Em relação a Davi E tudo mais E a história de Paulo e Barnabé Você vê As questões eram ali De forma de trabalho De uma visão ali Divergência de opinião Divergência De uma questão evangelística De forma de trabalhar ali Da prática de trabalho Não era doutrinária E dos objetivos Depois do que se alcançou E de como eles conviveram Não só na questão De João Marcos De Paulo deixar claro Que precisava dele Do próprio Paulo Com Barnabé Você não vai ver Quebra pau Entre Paulo e Barnabé Depois a frente ali Você vai ver várias vezes Paulo fazendo referência A Barnabé Como apóstolo Respaldando o ministério dele Ali também Então isso aí Já começa a ser bem básico Nessa distinção Do que é rebelião Do que é um racha Tentando responder A pergunta que você colocou É muito do ponto de vista Eu vou trazer daqui a pouco A questão da reforma protestante Dependendo do ponto de vista Que você vê Um fala que é racha O outro fala que Meu irmão É questão de sobrevivência E de doutrina Mas deixa eu ver A gente falou um dia desse Que inclusive Se Lutero realmente Opa não Vamos manter a harmonia Vamos manter a união A gente já estaria Rezando A gente estaria rezando Mas na realidade Lutero queria uma reforma Na igreja católica Ele não queria romper Isso Ele queria uma reforma Na igreja católica Ele queria realmente reformar É E aí não foi permitido E acabou que ele foi Excomungado Mas o que eu queria dizer É o seguinte Paulo em 1 Coríntios No capítulo 1 Lá a partir do verso 10 Ele vai dizer o seguinte Olha Vocês precisam ter O mesmo pensamento Vocês precisam ter O mesmo coração A mesma ideia O mesmo desejo A mesma vontade E quando isso não acontece Você está fazendo Parte de um grupo Você decidiu fazer Parte daquele grupo E ali Naquele grupo Tem uma ideia Tem um pensamento Tem uma vontade Tem um objetivo Tem uma visão E você começa A destoar Daquilo ali Você começa a querer Modificar Você começa a querer Transformar Isso é indício De rebeldia E isso é indício De rebelião Porque por exemplo Você vai chegar Num determinado ministério Que foi estabelecido Que foi fundamentado Em cima de uma visão De uma postura E o pastor está Juntamente com o seu rebanho Com o seu povo Dando uma direção E você chega ali Naquele grupo Você tem que se inserir Você tem que fazer parte Daquele grupo ali Agora quando você chega E não Espera aí Isso aqui não pode ser assim Isso aqui não pode ser desse jeito Isso aqui não pode ser dessa forma Você está começando A querer interferir Naquilo que já foi estabelecido Por um grupo Que você chegou Então isso mostra o que? Indício de uma certa Rebeldia De uma certa Rebelião Se você Rachar o grupo E levar Um grupo com você Segundo as suas ideias Segundo os seus pensamentos Então eu acredito nisso Quando você chega A um determinado grupo Quando você vai fazer parte De uma determinada denominação Você tem que conhecer muito bem Onde você está entrando Para quê? Para que lá na frente Você não venha querer Causar dissensão Confusões Mudar o coração Mudar o pensamento Mudar a ideia Então se você está fazendo parte Daquele grupo ali Se você está naquele grupo Você tem que aderir ao grupo Às ideias Às objetivos E não querer distoar E não querer Agora E eu concordo Agora Isso não é tão simples No sentido de E se o pensamento Da maioria do grupo É um pensamento Que não corresponde A uma verdade bíblica E eu estou lá dentro E falo Está errado E eu vou De alguma maneira Me elucidar Como uma pessoa Que estou diferente Pensando Enfim Desfalcando Sou eu que sou rebelde No sentido de Querer Aderir à verdade Pelo que eu estou vendo Naquele grupo Ou Está entendendo? Porque às vezes tem isso também Por exemplo Lutero era um rebelde Para a igreja católica Sim Para nós cristãos Não Por quê? Porque é bíblia Ele pegou a bíblia E falou Está errado Está aqui a bíblia Isso aqui está errado Tentou modificar internamente Tentou Quando viu que não era possível Foi expulso Tentou ser um libertador E ele não foi compreendido E de procurar uma outra É É Não é verdade? Existem casos As pessoas hoje têm Vamos trazer A gente falou sobre isso Vamos de hoje Para quem não conhece O problema O problema O problema André Assim Entende Ele estava em um grupo É que a gente Estou distoando Porque A gente discute A partir de particularidades E particularidades Como o próprio termo diz São particularidades Claro que o espírito De rebeldia Ele não é Digamos Um espírito Que Deus Abone Agora Não quer dizer Que Deus Não possa trabalhar Através Dessas situações Como é o caso Do próprio Judas Não é O próprio Judas Foi discípulo Mas ele foi chamado De filho da Perdição Por quê? Porque ele estava ali Para cumprir um papel Então Esses que são rebeldes No meu entendimento Deus os expõe também Para que A sua rebeldia Seja Conhecida Agora É claro Como o irmão mencionou O pastor André Quando você está Num grupo Ou numa denominação O primeiro papel Quando você Entra para essa denominação Quando você se converte A Cristo Nessa denominação É você estar Aliado aos princípios Dessa denominação A ortodoxia A ortodoxia Ao que ela defende A maioria das pessoas É porque é de ortodoxia Não tem nada a ver Com doutrina Aí vamos entrar Como eu disse Nos desdobramentos Nessa complexidade Que é a coisa Porque às vezes Também O pastor O líder Ele tem O papel de liderar De conduzir O rebanho Mas ele não é um déspota Para chegar e impor O que ele quer Não é? A Bíblia No Novo Testamento Quando trata A questão das igrejas O padrão Das igrejas Bíblicas Neotestamentárias Sempre foi um padrão Congregacional E o que significa Padrão congregacional A igreja se reúne E decide O pastor traz a visão O pastor Ensina Mas o pastor Eu costumo dizer o seguinte Ele é meramente Uma ovelha com sino Por que com sino Porque ele vai A frente E o sumo pastor Lá na frente Que é Jesus E o sino dele Vai tocando Para que as outras ovelhas Que venham atrás Elas o sigam Agora ele não é um déspota Para chegar e impor De forma absolutista De forma autoritária Totalitária E às vezes Coisas que extrapola Como você mencionou Extrapola os próprios Princípios bíblicos É uma visão particular dele Não é? É o que ele acha que é E a igreja E eu vou falar Particularmente Da minha denominação Que é a Assembleia de Deus Nós somos assim Muito pacíficos De simplesmente concordar De aceitar No meio batista É um pouco diferente Existem lá exceções Etc Na batista tradicional E lá se discute E o membro levanta Fala Discorda E etc E no final Aprova-se Ou desaprova Ou desaprova-se Nós não temos Digamos Essa cultura Mas É preciso que se olhe O outro lado Para não se caracterizar Uma rebeldia Quando na verdade É uma atitude Déspota É uma atitude autoritária De todo lado Então é muito complexo Para a gente particularizar A questão é a seguinte Uma coisa é você Divergir da Bíblia Da palavra Você Está discordando De questões doutrinárias Outra coisa É você discordar De opinião De gosto De prática Então Quando eu estou dizendo Que há rebeldia É nesse sentido De você discordar Por causa de questão prática De praticidade De culto Mas às vezes Pastor Essa discordância prática Ela é uma discordância prática Em cima De situações Bastante Constrangedoras Por exemplo Vamos fazer uma campanha Para comprar o laptop Então se faz a campanha Para comprar o laptop O notebook O smartphone Estou usando aqui um exemplo Como um banal No final das contas Não se compra Smartphone Não se compra Laptop Não se compra nada Conduta administrativa Conduta administrativa Sim, sim Essas questões Tem que ser questionadas Até porque Tem que se prestar Contas a igreja E os pastores Muitas vezes Nós pastores Não queremos Esse tipo de prestação De contas Deixa um rápido break Daqui a pouco a gente volta E deixa eu separar Esse nosso debate Que está ficando bem interessante Porque acho que a gente Chegou agora Numa polaridade interessante De Para quem não conhece Existe o que nós chamamos De ortodoxia E ortopraxia Ortodoxia é doutrina Ortopraxia é prática É o dia a dia Da igreja Que aí é a questão Administrativa De como lidar Com essas coisas Enfim E a ortodoxia A ortodoxia é doutrina E aí eu vejo Vou dar exemplos Dos dois Mas na ortodoxia Eu vejo dois exemplos Eu não vou dizer De divisão Mas decisão Para mim Martinho Lutero O que a gente chama De reforma Eu vejo como Ortodoxia é doutrina É bíblia E uma outra Que é interessante também A igreja Assembleia de Deus No seu nascimento Porque é uma questão De interpretação Bíblica Das doutrinas Enfim De como lidar E Deus abençoou As duas No outro caso Eu não sei Da reforma Eu não vou dizer Que Deus abençoaria As duas Mas num caso Para mim É muito claro Que Deus abençoou Mas vamos entender isso Porque Deus abençoou Às vezes Quando há alguma divisão Na ortodoxia Mas também na ortopraxia Olha eu não estou Naquela igreja Porque eu acho Que o pastor Não lhe dá bem Com o dinheiro Então eu não quero Fazer parte disso E vou para cá Mas como é que deve Também ser Será que isso é Uma razão plausível Para uma pessoa Sair e fazer uma divisão Eu já vejo que Beleza Divergência de doutrina Aí meu irmão Não tem como Mas divergência De ortopraxia É o bastante Para a pessoa Dividir Sair Rachar uma igreja Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O Antenados Volta já já Estamos de volta No Antenados Mas na geral Estamos falando um pouco Sobre quando Há divisão Numa igreja Pode ser vontade De Deus Ou sempre É rebeldia É um racha E a gente separou Nosso debate Em duas coisas Que diferem Um pouco Que a gente chama De ortodoxia Que é o que fala Sobre a doutrina Bíblica E a ortopraxia Que é a prática Da igreja Os seus usos Os seus costumes Enfim O dia a dia Administrativo Talvez De uma igreja Eu botei aqui Dois exemplos Porque eu entendo Que sejam assim Eu acho que A questão da reforma Protestante Em sua maioria Foi por questão Ortodoxa Ou seja Doutrina Que divergia Embora ele também Viu muita coisa De prática Totalmente errada Quem lê um pouco Da história de literatura Ele vê isso E se assusta com isso E eu botei um exemplo Aqui que pode assustar Muita gente Mas a Assembleia de Deus Para quem não sabe Elas Os membros Que criaram Daniel Berguna Ving Junto com um grupo De 18 pessoas Eram pessoas Que estavam no dia a dia Na prática De uma igreja batista E a questão De falar em línguas estranhas Era algo que não era aceito Doutrinariamente Pela igreja batista E até hoje Não é para muitas E hoje a gente convive Muito bem Está aí uma coisa Que é interessante E antes não era bem visto E eles foram Não vou dizer expulsos Mas foram convidados A se retirar Mas enfim É que nem a Bíblia fala Não houve pequena contenda Foi mais ou menos assim Para a gente poder amenizar Quem vê um pouco No diário Fala que houve briga Quase fisicamente na rua Mas hoje a gente Está tudo certo Então a gente É bom que amenize Para as pessoas Não tomarem isso Como doutrina Para elas também De como se lidar Mas enfim Saiu um grupo De 18 pessoas Que hoje é a maior Denominação evangélica Do Brasil Que respeita muito A igreja batista E a igreja batista De igual modo Respeita muito E convivem muito bem hoje Mas foi uma divergência De doutrina Até porque Quando foi Daniel Berg Que o seu grupo saiu Não tinha nem onde ir Então não é que nem hoje O pastor discorda Um pouco da doutrina O senhor está usando isso Então se o senhor puder Me abençoar para sair Eu estou abençoado No outro dia ele já está Com o local alugado O som montado Ou seja Ele já estava premeditando tudo E estava criando situações Para que o pastor expulsasse ele Vamos dizer assim Então são duas situações diferentes Mas vamos lá Vocês acham Deixa eu ir para a ortopraxia agora Que é o dia a dia administrativo Você acha que a maioria das situações São fortes o bastante Para dar respaldo Para uma pessoa sair daquela igreja Ou rachar uma igreja Então deixa eu só fazer uma volta Para entender o princípio Deus não perde nunca Nós falamos sobre a questão da soberania Né E ali na divisão lá Com relação a Lúcifer Teve os filhos da luz E os filhos das trevas Certo? Aí a gente olha hoje aí Para a questão da igreja E a gente precisa entender Separar o que é absoluto E o que é relativo E usar um princípio De que aquilo que nos une É maior do que o que nos separa Perfeito Então a gente Hoje abre mão de valores absolutos E muitos desses valores Nós queremos relativizar E isso sutilmente Até pelo avanço da tecnologia E a Bíblia se diz também Que por multiplicar iniquidade O amor se esfriaria Então hoje as pessoas Estão muito desprovidas de valores Até que nível A conversão Ou adesão A uma igreja Fruto de uma religiosidade Porque hoje por exemplo Já vou avançar um pouco aqui Os nossos dias Você está lá na reforma Hoje existem igrejas Que usam da sua estrutura E a gente falava lá De algumas seitas Com relação ao proselitismo E usam da sua estrutura Para atrair membros Que vai lá para uma programação E fica porque são envolvidas Com toda aquela estrutura ali Isso também é desleal E é ética E a falta de ética Então a gente precisa entender Que as pessoas Por não terem um embasamento Muitas vezes São facilmente seduzidas Pelas suas próprias Paixões Cobiças E de repente Você fala O que a pessoa não quer ouvir Que é a pregação do evangelho E entendo também Que muitas vezes Como você exemplificou O líder Não é soberano Porque soberano é só Deus Ele é um tirano Um déspoto Um ditador E ninguém é obrigado A ficar embaixo De um jugo De servidão E aí Conhecereis a verdade A verdade O libertará Mas muitas vezes Quando há A exposição Da verdade Por uma Por uma geração Que hoje não tem E não busca conhecimento Para de fato Discernir E muitas vezes Por questão de confrontos Que é necessário O ser humano Precisa ser confrontado A diferença entre Confronto e afronta As pessoas não querem Ser confrontadas E não querem Muitas vezes Ser disciplinadas Doutrinadas Biblicamente E aí relativiza Ah, isso é a interpretação Do pastor Ele conhece Bíblia Eu também conheço Se ele prega Eu também prego Eu vou abrir a minha igreja Ou eu vou para outra igreja Ou seja Olha como é que vai se diluindo Valores, princípios Vão se negociando Coisas que são inegociadas Deixa eu levantar uma pergunta Pelo que você vê hoje E eu nunca vi Tanta multiplicação De igreja e ministério Como existe hoje E eu entendo que A maioria desses ministérios São provenientes de outros Não foi um cara Que começou do zero Aceitou Jesus agora E começou o ministério Ele já era pastor Vice-pastor Ou membro Ou queria ser alguma coisa E uma igreja saiu E montou uma própria igreja Às vezes com a bênção do pastor Às vezes sem a bênção do pastor Às vezes sem nenhum dos dois O pastor nem sabia O cara já estava lá Vocês acham que a maioria Das motivações De novas igrejas hoje São São boas São nobres Ou são motivações De tipo Ele está aqui Está ali Rapaz eu consigo fazer O que esse pastor faz Aí está cheio de igreja Tem um carro bom O que vocês acham Que hoje Imperam Não, não, não Como nós temos Tem muita gente que é assim Eu prego mais Eu prego mais O pessoal gosta mais Da minha pregação Do meu jeito Não sei o que E o pastor fica me segurando Então vou abrir minha própria igreja O cara acha que Talento de pregação É o que faz um pastor Começa a confundir poder Com autoridade Aí acha que é a mesma coisa E não é por aí O que vocês acham que mais hoje Racha ou divide igreja Deixa eu fazer aqui também Algumas Digressões Em cima disso Nós temos aí Um desafio Secular Que começou com A igreja Católica Com a Constantinização Da igreja Que é a Igreja Institucional Perfeito Essa igreja A gente está falando de racha De igreja institucional Não da igreja de Cristo Porque aí Outros 500 E é interessante Frisar isso Por quê? Porque A igreja Ela foi Com o tempo Crescendo Se expandindo Ocupando os espaços E naquele momento Foi interessante Para Constantino Ter uma parceria Com essa igreja E institucionalizá-la E essa institucionalização Tornou essa igreja Uma igreja Digamos Monstruosa Uma igreja gigante Uma igreja Cheia de hierarquias E também Com todos Esses penduricalhos Doutrinários Que ela Adotou E que Aí voltamos A Lutero Que foi o ponto Que você mencionou Afinal Foi rebeldia Foi vontade De Deus Então Lutero Ele se levantou Contra essas questões Por quê? Por causa De uma igreja Institucionalizada A verdade É que nós Evangelicos Queiramos ou não Também Adotamos a institucionalização Nós somos institucionalizados Alguns muito fortemente Outros Nem tanto E na minha visão Eu compreendo Que quanto menos Institucionalização a igreja tiver Mais ela será parecida Com a igreja do Novo Testamento Então são essas situações Geradas pela institucionalização Que produzem Essas consequências Por quê? Porque a igreja é poderosa Por que eu não posso ter Uma igreja poderosa Como ele também tem? Por que eu não posso ter Uma igreja Que vai me dar Um salário Para eu poder Sobreviver E ter o meu pão De cada dia Ou o carro Zero quilômetro Ou uma vida Digamos mais Confortável Diferente Da visão Neotestamentária Eu não estou dizendo Que você Ser digno Do seu salário Não seja Um direito A bíblia reconhece isso A bíblia reconhece Que aquele que ensina É digno De dupla honra E dupla honra ali É que ele seja Remunerado Duplamente Esse é o sentido O ponto Que eu quero frisar aqui É que a igreja Por causa dessa institucionalização Por causa das vantagens Entre aspas Que essa institucionalização Oferece Acaba sendo Um fator de estímulo Para esse tipo De comportamento Aí eu vou fundar A minha igreja Eu quero ser o líder Eu quero ser Digamos o déspota Existe uma outra vertente Também dentro dessa palavra Que o pastor está colocando Que é a seguinte Nós temos Eu trabalho na igreja Desde garoto Desde os meus 13 anos Que eu estou envolvido Com juventude Adolescente Então Eu vejo o seguinte Nós estamos cercados De talentos De jovens bons Qual era o princípio de Paulo Paulo chegava Na determinada cidade Pregava o evangelho Instituía uma casa Para o trabalho funcionar E botava ali um líder E deixava ali um líder E partia para outra cidade E fazia assim E hoje Com essa institucionalização Fica mais difícil Para o jovem Ter acesso ao ministério As coisas são muito ingessadas O jovem talento Chegar ao ministério Chegar a liderar um grupo Chegar a liderar uma igreja E você acaba provocando Racha Você acaba provocando divisão Porque você está ali Com um cara ali Com um cara que está Cheio de gás Cheio de força Para poder fazer um bom trabalho Para desenvolver um bom trabalho E você fica ali engessando Eu vou te dar um exemplo O pastor Ailton Bezerra Que sempre vem aqui O pastor Ailton Bezerra Era minha ovelha E o meu desejo Não era que o pastor Ailton Bezerra Fosse pastorear no Parque Eldorado O meu desejo Era que ele ficasse comigo lá Me ajudando no crescimento Mostra, o grande pastor Me ajudando no crescimento Da minha igreja Mas só que chegou um momento Que eu não tinha como segurar ele O cara cheio de talento Cheio de gás Cheio de fervor Cheio de ânimo Vontade de pregar De dirigir um rebanho Aí eu não tive como Eu falei Não, vou ter que abrir mão Vou ter que deixar ele partir E partiu E está fazendo Um excelente ministério Lá onde ele está Então o que acontece Às vezes com essa institucionalização A gente engessa E impede os novos talentos Impede os novos valores E aí surge o que? Surgem as rebeliões Começa a surgir Por quê? É natural surgir Porque o cara está ali É igual você segurar um cavalo Cheio de energia Cheio de energia Na fazenda Comendo grama Eu sei que o que eu vou dizer E... Isso é o meu compromisso Eu quero usar uma Ferrari Para carregar tijolo O meu compromisso aqui Esse exemplo dele Não é rebelião Esse exemplo dele É um problema É um problema Que é isso aqui É falar em tese Pode ser também Viu o pastor André? No caso do Hilton Que ele está comendo Ah tá perfeito No meu compromisso Ele liberou o pastor André Viu o pastor André? Não é Eu estou dizendo Que ele Era um talento Estava comigo E eu queria que ele ficasse Viu o pastor André? E ele enxergou Para A, B, C Porque se eu for direcionar Isso é uma característica muito Nossa, assembleiana Então Estaria direcionando para a nossa igreja Mas eu costumo dizer o seguinte A partir do momento Que um pastor Não consegue conhecer as suas ovelhas Ele precisa repensar Se não está na hora de dividir Para multiplicar Sim É uma regra É um princípio Porque pastor tem que conhecer As ovelhas André Então eu vou aproveitar essa deixa E o seguinte Essa visão é batista, hein, pastor? Não, ela é neotestamentária Exatamente Gente, está para além de nominamento É de artes As igrejas As igrejas lá Do Novo Testamento As igrejas do Novo Testamento Elas eram locais Veja bem Joga a tua gasolina Que eu vou ter que ir para um break Tá, então vamos lá Mano, não explode tudo, não Rapaz Eu sei que não é legal A gente lê Jesus lá em causa própria Mas não tem como eu não deixar De compartilhar um testemunho Pelo seguinte Eu já dei meu testemunho Que eu me converti com 20 anos De idade Dentro do Maracanã Em pleno Rock in Rio A maior libertação na minha vida Foi desassociar Deus de religião Comecei a caminhar Numa igreja congregacional evangélica Né Com dois anos Eu já era líder de evangelismo Diácono E desenvolvi um trabalho No Morro do Fubá Pela minha história de vida Com uma visão social De passar dificuldades De ser despejado Implantamos uma igreja lá A igreja começou a sair Da visão bíblica Com o que nós podemos lembrar aqui Dente de ouro Cair pelo poder Todas aquelas coisas E hoje Né Preciso mencionar nomes Aquela coisa do anjo de emagrecimento Sem mencionar nomes Eu vejo fotos Por um pastor que hoje Apóstolo É jogado pro alto E as ovelhas estão Em seus pés Literalmente Prostradas Diante dele E aí Por um chamado de Deus Eu já envolvido Com o Caio Fábio Na época Paro e Pense Dando entrevista Em televisão E participando De Rio Desarme-se E com uma ida ao monte Um pastor quis me ordenar E eu tinha entendimento Que era novo Não tinha maturidade pra isso Mas já tinha convicção De um chamado Como evangelista E amor pelas almas E me transferi Pra igreja preteriana da Barra Onde caminhei Com o pastor Antônio Carlos Onde eu fui fazer o seminário E ali Após também Algumas questões Eu trabalhei no Citibank Saí do banco E ali começou O verdadeiro seminário Que é a Escola da Vida Onde no deserto Deus preparou E forjou um caráter Pra que eu iniciasse O ministério Depois de caminhar Com vários pastores Grandes lideranças E conhecer bastante Dos bastidores Então saber a diferença De instituição De denominação De religião E de Deus me ensinar O tempo todo O que eu tenho permitido Que você viva Não reproduza Então hoje Eu vejo homens Querendo estar com igrejas cheias Que não conhecem O nome das suas ovelhas Endereço Não tem tempo Pra discipulá-las Querem multiplicar Com células Com pessoas Despreparadas Pra cuidar De vidas humanas O pastor logo Quando chegou Ele leu a minha camisa Espaço Oficina da Vida Por que É uma igreja nova É de alguém Que quis abrir Uma igreja Pra montar Eu digo Não Eu sou reflexo Do que é que Queria ser pastoreado E não ser De ouvir um pastor dizer Pô, eu não tenho tempo Eu falei Pô, mas Jesus caminhava Com os discípulos Jesus não era casado Você é muito romântico Então Tem duas coisas Que eu acho interessante Eu já ouvi Algumas pessoas Falar O diabo trabalha De duas maneiras O diabo tenta Primeiro puxar o cara Amarrar Nada acontece Na vida dele No ministério Não desenvolve nada Quando ele não consegue Amarrar o cara Que ele vê que o cara vai Ele tem um outro jeito Que é o quê? É empurrar também Ah, tu é jovinho Então vai com tudo E aí um garoto No 20, 19 anos Acha que pode Ser o cara Mais do que o pastor dele Que já está 30 anos No ministério Ele acha que talento E ser bom de pregar Faz um bom pastor Vamos para o intervalo Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Nós somos feitos Para voltar a Deus Nós somos livres Porque Jesus morreu O inimigo Eu não temo não O João Bloco Do antenados na geral A gente ainda nem Começou a debater muito Ainda sobre o assunto Não temos que fazer Outros episódios Mas a gente levantou No último episódio Situações de Pessoas que estão preparadas Ou que Deus deu muito talento Pelo menos de pregar e tudo E às vezes pastores Seguram E muitos A gente conhece Talvez muitas histórias De gente boa Que fala Olha Eu não tenho Eu tenho medo Quando eu falo assim Olha Essa igreja é pequena demais Para mim Mas você ouve muito isso Essa igreja já está Muito pequena para mim E ele quer se despontar Nos seus talentos Que ele acha que tem Que tudo E o pastor em cima Às vezes Entendendo o tempo Segura um pouco Ou libera mais cedo Às vezes falando Olha Ele é até bom Até daria um resultado Mas ele Meio cabeça Vou segurar mais um tempinho Mas não consegue O cara sai de qualquer maneira E abrindo o seu próprio ministério Tem os dois lados da moeda Tem o lado Talvez do rapaz Que é afobado E quer ser logo Mas também tem o lado Às vezes do pastor Que tem inveja Não sei Ver na pessoa Talvez talentos que nunca Ele teve nele Tem medo Enfim Não consigo ver muitos pastores assim Falar a verdade Que tem inveja Eu não consigo Pode ter caso Conheço Mas para mim é minoria Porque eu acho que um pastor Se alegraria em ver Alguém que está ali Na igreja dele Que foi jovem Adolescente Dentro da sua igreja Despontando Ele vendo Talvez um Futuro sucessor dele Naquela igreja Ou até uma pessoa Até maior Nem sucessor meu Uma outra igreja Muito maior do que essa Essa é a visão que eu vejo Na maioria dos pastores Olha que eu Todo dia Converso com pelo menos Quatro, cinco Não tem nós na geral Então Mas vocês acham que Isso também é uma causa De muitos problemas Às vezes de Garoto novo Que também tem talento Amém Glória a Deus Mas calma Relaxa É uma linha tênue Porque muitas vezes O pastor Enxerga o potencial Do jovem Mas ele apenas Utiliza A gente não deve Usar as pessoas Nós devemos investir Valorizar as pessoas Para que elas saibam O seu valor A sua dignidade O seu potencial E cresçam de forma Saudável Consolidada Porque você simplesmente Usar Sem investir Em conhecimento Por exemplo Eu dizia para os atletas No período de discipulado Olha só A Bíblia diz Para fugir da idolatria Por quê? Pô, você prega bem Você é uma bênção Pô, Deus te usa Aí o cara começa a acreditar Que ele é muito bom Aí ele fala Igreja é pequena demais Para mim, né? Entende E aí quando você vai ver As pessoas estão começando A dizer Pô, tu não precisa Se contentar com isso aí Tem que vir para cá Aqui você vai ter O que 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 você vai ter Mas na verdade Quando ele chega lá Na grande Ele não vai ter Ele não vai ter Porque aí é diferente Aí entra o domínio Aqui quem manda sou eu Os holofotes precisam estar em mim Entende? Então é muito complicado As pessoas precisam Eu falo a vida inteira isso A grande necessidade do ser humano É ser verdadeiro consigo mesmo Sabe? Porque muitas das coisas que nós vivemos São reflexo de quando nós ferimos A nossa própria consciência Ou seja Por que eu estou dividindo a igreja Se ela foi acolhedora para mim Se eu tive crescimento Se hoje tem alguma coisa Ou o erro humano De um pastor que é humano Não é anjo Não é verdade? Por que eu não vou considerar Se o que me une a ele Cristo É maior do que o que me separa E faz ver Se houve o desrespeito Se hoje houve uma quebra De ética De perda de confiança É uma coisa Agora São questões que você vê Pela falta de conhecimento bíblico De maturidade espiritual As pessoas estão sendo enveredadas Por entretenimento E muitas vezes Quem está oferecendo o melhor cardápio? Não, mas não só isso Uma coisa que o pastor Ronaldo falou Aqui no intervalo Que resume também isso Tem muito bom talento aí na igreja Que não se contenta Se acha maior do que a igreja e sai E ele se torna um retrato da outra igreja Porque ele fala assim Não tem espaço para mim O pastor só pensa nele Aí o cara sai Na placa ele bota a foto dele Ele se torna talvez mais Enfim Em cima Ele pega a igreja Identifica mais em cima Ele se constrói a si mesmo Como o bezerro de ouro Isso é quando você Pegar um talento Também na igreja dele Ele vai ser que nem o outro pastor Porque se ele saiu Porque ele era grande demais Para a igreja Ele se torna Enfim Às vezes o resultado Ou até piorado Da igreja do que ele saiu A gente tem que ter cuidado com isso também Até numa visão Até macro Se a gente for assim Da mão palmatória A gente vê que nós Entramos na questão Com a questão da reforma Contra a igreja católica Por entendermos que institucionalmente Deixou de representar o reino de Deus Realmente E hoje a gente olha assim Esses 500 anos que se passaram Como estamos nós Igreja evangélica De certa forma Com algumas coisas Meio parecidas Será que não temos também Papa no nosso meio A gente não está cheio de mediadores Cheio de Costumes De homens Doutrinas de homens Prevalecendo as doutrinas de Deus Então quer dizer Faz diferença realmente Toda aquela proposta Que eu tinha Não Porque eu vou mudar Comigo vai ser diferente Agora o bonito É como aqui está trazendo O pastor Cláudio Traz um projeto Que você vê Que está suprindo a lacuna No reino de Deus Está suprindo uma necessidade Está fazendo algo diferente Suprindo especificamente Um ministério Eu gostaria de fazer uma ponderação Já que a gente está No último bloco Porque no primeiro bloco Eu disse que nós Tínhamos que olhar A coisa sob dois ângulos Nós estamos do lado De cada palco E nós estamos participando Desse enredo E somos até personagens Digamos Das cenas que estão sendo Apresentadas Do outro lado Está Deus Na sua soberania Agindo Às vezes Até com circunstâncias Bem 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 estranhas Mas Deus Permitindo que elas aconteçam Para que seus propósitos Se cumpram lá na frente Ponto Isso não quer dizer Que nós estamos aqui Motivando Ou Estimulando A que haja Esses comportamentos Digamos Errados De rebeldia De De autossuficiência De autossuficiência De autossuficiência De autossuficiência Posso fazer melhor Em submissão Nós temos Princípios É o princípio do respeito É o princípio da autoridade É o princípio De submissão De submissão É o princípio De que o pastorado Biblicamente falando É dado por Deus Quando você Vai para Efésios 4 Ali nós temos A descrição dos dons Entre eles O dom do pastorado Agora São dons funcionais O que nós precisamos Aí São os dois lados A gente tem que Dar uma no cravo E outra na ferradura Não é Esses dons Não são títulos E eu acho que a coisa Começa a pegar aí Não são títulos Eles são dons Como você tem aí Esse belo corpo De um jovem Rapaz Oh meu Deus Eu quero ter sido um dia Pai de um jovem Pai de uma menina Não são títulos Mas tentar discernir É tentar discernir O tempo de Deus A hora de Deus O momento de Deus E também Se é ali Que você vai desenvolver Essa vocação Você entra na questão Do chamado também Na questão do chamado Porque não é só a questão Do talento em si Agora Tem o chamado Concluindo assim O meu raciocínio Do outro lado Está Deus No meio desse Maranhado todo Deus está trabalhando Amém Deus não está Excluído do processo Deus não está lá de cima Como a gente fica perturbado Como é que eu vou fazer Deus não é pego de surpresa Deus não é aquele cidadão Que precisa Bom Não deu por aqui E agora O que eu faço Eu vou pegar aqui o Ronaldo Para resolver esse problema De última hora Não Deus está no controle Da história E no controle Da vida da igreja E Jesus disse O que eu faço agora Tu não entende Vai compreender depois Falando da funcionalidade Nós somos um ministério Quantitativamente pequeno Hoje eu tive um dia Altamente produtivo E abençoador Para a glória de Deus Desde sete horas Eu já estava saindo Com meu filho Para tirar a carteira profissional Numa parceria Que nós fizemos Com a Cristiana Stanzione Que está vindo Pela questão Do conselho tutelar Estão me oferecendo lá Depois você entra As pessoas podem entrar Na página do Facebook Lá do Projeto A Vista da Vida Faculdade com mais De 50% de desconto É emprego Trabalho para telemarketing Maravilha Para as pessoas Ou seja Servindo ao reino Uma benção Que foi estabelecida Para mim Com a faculdade Compartilhando aí Com as pessoas Para a comunidade A gente está chegando A gente está chegando No final do Antenazes Não é fácil E a gente nem começou A entrar ainda Sobre o debate Tem muita pergunta de fora A gente vai ter que fazer Um segundo round Certa vez Um barco achou um náufrago No meio de uma ilha Sozinha, deserta E aí de longe Eles pegaram Resgataram o cara E quando eles estavam saindo Eles viram três ocas Três cabanas Ele falou O que é isso? Ele falou Rapaz É que uma eu montei lá Demorou muito Eu montei um lugar Para mim morar Ali aquela segunda ali Do meio Que está no meio agora Aí quando demorou Eu fiz uma igreja E aquela da ponta Eu dividi aquela igreja Eu fiz uma segunda igreja ali Um homem é assim E a gente tem que lidar Com essas coisas Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo Antenazes na Geral Tchau, tchau